Que Deus nos ajude a entender, a crer e a abraçar os fundamentos da vida cristã, os fundamentos da vida cristã, que Deus trabalhe em nossa mente para que possa haver compreensão em nossos corações, para que de fato possamos crer e em nossas vidas diárias, para que possamos, entendendo e crendo, possamos abraçar os resultados da nossa fé para a glória do próprio Deus. E um dos principais fundamentos da vida cristã é justamente a fé, em Hebreus capítulo 11 nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, você não precisa de fé para crer que a pessoa ao seu lado está ao seu lado, você pode ouvir essa pessoa, você pode tocar essa pessoa, você vê essa pessoa, você não precisa de fé para crer que eu estou aqui falando com você, você pode me ouvir, você pode me ver, nós não precisaremos de fé quando estivermos nos céus, pois nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo face a face, mas nós precisamos de fé enquanto estamos nesta vida, nesta jornada, nesta caminhada e um dos alvos fundamentais de Deus para você e para mim, enquanto estamos nesta nossa caminhada é nos ajudar a crer, é nos ajudar a ter fé. Observem que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, eu destaco, é impossível, nós podemos cantar, nós podemos pregar, nós podemos elaborar grandes encontros, podemos colaborar, podemos servir, se nós não tivermos fé, Deus não se agrada de nós, é impossível, palavra seríssima. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós lemos que sem fé, nós estamos fatal e eternamente perdidos, nós podemos ser membros, nós podemos ser membros das melhores igrejas, ouvirmos os melhores pregadores, sabermos de cor toda a doutrina bíblica, sabemos explicar a doutrina bíblica, se nós não tivermos fé, estaremos perdidos, pois lemos na palavra, pois pela graça sois salvos mediante, ok irmãos? Mediante a fé, isso não vem de vós, não é elaboração humana, não vem de um curso que você faz, de alguns livros que você lê, mas é dom, é presente, é dado por Deus. Mas o que é fé? Eu estou convencido nesses dias que há uma compreensão, mais ou menos generalizada, a respeito da fé. Uma má compreensão a respeito deste fundamento da vida cristã, que é a fé. Eu gostaria de rapidamente mencionar o que eu julgo como ponto principal dessa má compreensão. Para alguns, fé é um poder místico, que pode ser usado para impor a nossa vontade, a nossa própria vida, determinando os nossos passos e o nosso futuro. Por exemplo, se eu quero uma casa nova, ou qualquer outro desejo, a fé seria este poder místico, com essa capacidade de impor a nossa vontade, a nossa vida e aos nossos dias. Parece-me, porém, que esta não é a verdade bíblica sobre a fé. Pois nós vemos na palavra de Deus, que a fé não é uma habilidade espiritual, que capacita você a moldar, ou determinar o seu futuro. Ao contrário, a fé é a capacidade dada por Deus, para você crer e você aceitar o futuro prometido por Deus para você. Em outras palavras, a fé não é uma arma de conquista dos nossos próprios sonhos, mas é um meio que nos leva a confiar e a descansar nos sonhos que Deus tem para nós. Meu propósito, nesta noite, porém, não é falar a respeito da natureza da fé, mas de um outro assunto particular, que são os frutos da fé. Pois a fé, que está enraizada na palavra de Deus, segundo a ação do Espírito Santo de Deus, esta fé, ela frutifica. E para que possamos ver alguns frutos da fé, abra comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, leremos do versículo 1 ao versículo 9. Se você puder ficar de pé comigo uma vez mais, leremos juntos a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra, a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra, que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Verso 3, todos juntos, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas, todas as famílias da terra, louvado seja Deus. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. A jornada começa aos 75 anos. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Verso 7, todos juntos. Apareceu o Senhor Abraão, e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negebe. Vocês podem se assentar, suas Bíblias, por favor, abertas comigo nesse texto. O Senhor, nosso Deus, chamou Abraão para uma jornada de fé. Este foi o chamado de Deus para Abraão, uma jornada de fé. O alvo de Deus ao chamar Abraão, não era simplesmente lhe dar um nome conhecido entre as nações, mas era levá-lo a caminhar, a crer, a confiar, e a descansar no eterno. E o chamado de Deus, Abraão, é o chamado de Deus para a sua vida e a minha vida. Nós somos chamados não para simplesmente fazermos alguma coisa, termos alguma coisa, influenciarmos algumas pessoas, nós somos primariamente chamados por Deus, para crer, e crer o suficiente para descansar, e crer o suficiente para obedecer. A nossa caminhada é uma caminhada de fé. Observem que em Romanos capítulo 4, versículo 11, Abraão é chamado de o pai da fé. Em Tiago capítulo 2, versículo 23, ele é chamado de amigo de Deus. Que lindo título. Amigo de Deus. Esse título foi dado pelo próprio Senhor, não foi dado por outra pessoa, que chamou Abraão de amigo de Deus, mas foi Deus quem chamou Abraão de meu amigo. Em Isaías capítulo 41, versículo 8, falando a respeito de Israel e Jacó, diz o Senhor, ele terminou a frase com essas palavras, são descendentes de Abraão, meu amigo. A palavra hebraica, Ahab, para amigo significa mais literalmente amado. É alguém tão amado que você quer contigo em sua caminhada. É alguém tão amado que você quer por perto. É alguém tão amado que você quer conversar com ele a todo momento. Deus convidou Abraão a uma jornada de fé, para que crendo, ele pudesse frutificar. É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Não apenas para a natureza da fé, mas sobretudo para os frutos da fé, pois a fé frutifica. E nós percebemos alguns frutos destacados na palavra de Deus, nesse texto que nós lemos. Sobretudo quatro, nós percebemos aqui a obediência, o descanso, a adoração, e também a missão. Observem comigo sobre esse primeiro fruto, a obediência. O versículo primeiro, Gênesis 12, versículo primeiro, a ordem de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Agora observem a resposta de Abraão no versículo 4. No versículo 4 nós lemos, partiu Abraão. Partiu Abraão. A simplicidade e a objetividade dessa frase no verso 4 é fascinante. Abraão, ele não perguntou a Deus, para onde iria, por que iria, como iria. Ele não exigiu de Deus justificativas. Ele não impôs condições. Eu vou, se alguma coisa acontecer. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um local, que eu ainda vou te mostrar. Partiu Abraão. Meus irmãos, por que a obediência é fruto da fé? À medida que nós cremos, nós obedecemos a Deus. À medida que nós verdadeiramente cremos em Deus, nós somos tomados, por um desejo profundo, de realizar a sua vontade. A obediência não é fruto de uma habilidade específica. A obediência não é fruto de treinamento. A obediência não é fruto de um curso específico. A obediência é fruto da fé. Se nós queremos obedecer, nós devemos orar a Deus, dizendo, Senhor, aumenta a nossa fé. Em Mateus capítulo 5, nós somos ensinados pelo Senhor Jesus, a fazer a oração da obediência. E a oração da obediência é esta, talvez uma das orações mais difíceis, que façamos em nossas vidas. A oração é, seja feita a tua vontade. Nossas vidas, nossos planos, nossos desejos, seja feita a tua vontade. As nossas expectativas pessoais, seja feita a tua vontade, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, para a glória do Senhor, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E orar dizendo, seja feita a tua vontade, é uma oração difícil, especialmente quando, a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Nessa noite, eu quero lhe convidar, na palavra do Senhor, a você entendendo, a você crendo, e você abraçando, a fé no Senhor Jesus, a cada dia, a você fazer comigo, esta oração, Senhor Deus, aumenta a minha fé, seja feita a tua vontade. Porque meus irmãos, minhas irmãs, à medida que nós passamos, a crer mais em Deus, na sua grandeza, na sua santidade, na sua presença, na sua intervenção, na sua pureza, no seu esplendor, na sua majestade, à medida que nós conhecemos, mais a Deus, e cremos, verdadeiramente em Deus, nós somos, cheios, de um desejo, profundo, de realizar a vontade de Deus, portanto, entenda comigo, que a obediência, é fruto da fé, e justamente, eu quero, lançar essa pergunta, ao seu e ao meu coração, nessa noite, qual é a área, da sua vida, que precisa se dobrar, a uma postura, de obediência, ao Senhor, a medida, que nós cremos, nós obedecemos, mas, se a obediência, é o primeiro fruto da fé, destacado nesse texto, lindíssimo, o segundo fruto da fé, eu creio, que é o descanso, observem comigo, novamente, o verso primeiro, em uma particularidade final, o verso primeiro, diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra, que terra é esta, meus irmãos? Uma terra, que te mostrarei, Deus faz suspense, Deus não dá detalhes, Deus poderia falar, você sai da sua terra, e vai para uma terra, Abraão, que fica a novecentos quilômetros daqui, essa terra é habitada pelos cananeus, e eu vou lhe falar, tudo sobre essa terra, e sobre o que vai acontecer, ao chegar naquela terra, Deus não faz isso, Deus diz, você sai da tua terra, deixa a casa do teu pai, deixa os teus parentes, e vai, faz suspense, faz suspense, vai para uma terra, que eu te mostrarei, observem comigo, o versículo 7, no versículo 7, Deus diz a Abraão, eu darei esta terra, a tua herança, a tua descendência, esta é a terra, mas observem que, apesar do versículo 1º, do versículo 7, eles serem próximos, nesse texto, geograficamente, são bem distantes, porque quando Deus disse a Abraão, que daria a ele, a sua descendência, esta terra, Abraão já havia chegado na terra, ele já havia peregrinado, meses, e meses, e meses, sem saber, qual era o destino final, o que aconteceria amanhã, ele havia peregrinado, durante meses, até chegar, quando ouviu de Deus, esta é a terra, e a pergunta que se levanta, talvez seja esta, porquê Deus, logo no versículo 1º, não revelou, a terra que daria, Abraão, meu irmão, e minha irmã, esta é a resposta, Deus deseja, que aprendamos, a descansar, durante a nossa jornada, pela fé, não porque nós sabemos, qual é o fim do caminho, mas porque nós confiamos, no Senhor, não porque nós sabemos, como será amanhã, mas porque nós confiamos, no Senhor, não porque nós conhecemos, as circunstâncias da vida, mas porque nós conhecemos, o Senhor, esta jornada, de Abraão, era um convite de Deus, com o propósito, de Deus, para que ele pudesse, aprender, a crer, aprender, aprender a crer, esta mensagem, foi gravada, durante o evento, da consciência cristã, e faz parte, de uma série, de outras mensagens, que estão disponíveis, no BLESS, uma plataforma, de estudos bíblicos, focada, em te auxiliar, na sua jornada de fé, acesse o link, que está na descrição, e saiba mais, eu estou convencido, que, há uma ligação, entre fé, e descanso, a medida, que nós cremos, a nossa mente, ela compreende, o nosso coração, ele sente, a nossa alma, percebe, que a nossa vida, está nas mãos, do Altíssimo, e isso, dá descanso, se você, está passando, por uma tribulação, está sem descanso, a sua oração, não deve ser, livra-me da tribulação, mas, aumenta a minha fé, se você, passa por um deserto, nesta noite, nesse momento, da sua vida, uma angústia, de alma, a sua oração, não deve ser, retira a angústia, mas, aumenta a minha fé, porque a medida, que você e eu, passemos a crer em Deus, como cria Abraão, mesmo, sem saber, o final, daquele caminho, nós, iremos, caminhar, em paz, o descanso, do Senhor, eu quero fazer, uma pergunta, nesta noite, a você, qual é o motivo, de ansiedade, da sua alma, nesse momento, quem sabe, a sua família, relacionamentos, as finanças, a saúde, eu afirmo, meu irmão, e minha irmã, se te falta descanso, peça a Deus, fé, porque, porque a medida, que cremos, nós iremos, descansar, sabendo que, eu não consigo, enxergar, além do horizonte, eu não entendo, o que está acontecendo, ao meu redor, eu não, sei, porque estou passando, por essa aprovação, se eu pudesse, escolher, eu não passaria, por essa aprovação, mas, eu creio, em Deus, que minha vida, está nas mãos, de Deus, descanso, ó minha alma, no Senhor, alguns anos atrás, na verdade, vários anos atrás, fui convidado, por algumas agências, missionárias, a fazer uma, uma pesquisa, em uma região, ainda, não evangelizada, no Himalaia, não vou dar detalhes, do país, e das cidades, por questões de segurança, uma região fechada, para o Evangelho, e ali, passei um tempo, viajando, de, de vilarejo, em vilarejo, cidade, em cidade, por algumas montanhas, sempre com um guia, nativo ali, daquela região, ao meu lado, pesquisando, melhores rotas, para, para a entrada, da ação missionária, e em certo local, nós recebemos, uma permissão, do governo, de última hora, para nós irmos, a um vilarejo, que nós, gostaríamos de visitar, mas, nós não havíamos, recebido a permissão, até então, recebemos ali, e nós tínhamos, apenas um dia, para fazer, aquela, aquela visita, a esse vilarejo, era um vilarejo, que ficava, a 17 quilômetros, acesso apenas, por trilhas, a pé, o carro, não chegaria ali, no meio, daquelas montanhas, aquelas trilhas, então, eu, eu contratei, um guia experiente, alguém, que conhecia bem a região, na verdade, é um rapaz, que, que, nascera naquela região, conhecia muito bem, ele disse, eu sei qual é o vilarejo, eu conheço o caminho, eu te levarei até lá, e trarei de volta, senti segurança, fiz uma oração, e partimos, levei uma, uma mochila, bem pequena, bem leve, é, ali, um local, altíssimo, a rarefeito, é, uma região, cansativa, para se caminhar, devido a isso, e começamos naquelas trilhas, era um dia nublado, e as nuvens estavam entre nós, estávamos bem alto, no Himalaia, as nuvens estavam ali, nós não conseguimos enxergar muito a nossa frente, e ali, nós começamos a caminhar, trilhas perigosas, e eu comecei a cansar, um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, comecei a cansar, e aquele guia, muito sensível, muito perceptivo, ali, quanto ao que está acontecendo, quando eu começava a cansar, ele se aproximava de mim, e calmamente, falava o seguinte, nós estamos no caminho certo, siga em frente, e aí, eu seguia um pouco mais, quatro quilômetros, cinco quilômetros, a mochila, bem levezinha, começava a pesar, ele muito sensível, se aproximou de mim, tirou a mochila, colocou nas suas costas, e disse, nós estamos, no caminho certo, siga em frente, seis quilômetros, sete quilômetros, comecei a pensar em voltar, nuvens por toda parte, não enxergávamos nada, só tínhamos um dia, para aquela caminhada, ele se aproximou de mim, e repetia a mesma coisa, siga, estamos no caminho, no caminho certo, e meus irmãos, eu me lembro muito bem, de um certo momento, em que cansado, pensando em desistir, mas encorajado, por aquela palavra, daquele guia, continue nesse caminho, é o caminho certo, um vento soprou, espalhou as nuvens, e de repente, ali na montanha ao lado, nós vimos aquele vilarejo, nosso destino final, e ele chegou e disse, pode continuar, estamos no caminho certo, eu voltei para o Brasil, pensando o seguinte, assim também faz, o Espírito Santo, em nossas vidas, nos nossos corações, estamos cansados, até mesmo confusos, nada dá certo, siga em frente, estamos no caminho certo, mas Senhor, nós somos oprimidos, perseguidos, criticados, é zombaria, na faculdade, meu condomínio, porque eu creio, que a palavra de Deus, é a única regra, de fé e prática, o Espírito Santo diz, continue nesse caminho, Ele é o caminho certo, muitas vezes, talvez a enfermidade, ou a angústia, ou talvez um problema relacional profundo, que nós não conseguimos resolver, durante anos, e nós pensamos, Senhor, o que está acontecendo? nós oramos, nós cremos, nós seguimos, nós servimos, nós cultuamos, Deus nos diz, continue caminhando, você está no caminho certo, e um dia, meus irmãos, o vento vai soprar, e as nuvens se abrirão, e nós veremos, a nova Jerusalém, porque nós estamos, pela graça de Deus, nós estamos, no caminho certo, a medida, que nós cremos, nós descansamos, o descanso, não é fruto, de segurança humana, de dinheiro no banco, de uma casa própria, de um carro na porta, de filhos, muito bem educados, e encaminhados na vida, o descanso, na vida do cristão, é fruto da fé, que Deus, os aumente a fé, mas se o primeiro, fruto da fé, nesse texto, é a obediência, se o segundo, é o descanso, eu creio, que o terceiro, é a adoração, observem comigo, que após meses, de viagem, Abraão, finalmente, com a sua família, eles chegam, à terra, que lhes fora, prometida, por Deus, você já chegou, em um local, que você não conhece, uma cidade, uma região, um país, você nunca esteve lá, chegou pela primeira vez, são os seus primeiros dias, o que faz você? Você procura, definir, a sua situação de vida, a sua segurança, é interessantíssimo, observar, que ao chegar, naquela terra, prometida a Deus, uma terra, desconhecida, por Ele, não foi assim, com Abraão, Abraão, em primeiro lugar, ele não se pôs, a pesquisar a terra, ele não construiu, uma grande casa, para si, a sua família, ele não correu, para conversar, com os habitantes, daquela terra, ele, levantou, um altar, a Deus, a primeira, preocupação, de Abraão, era esta, adoração, antes de assegurar, o seu conforto, antes de conversar, com as pessoas, da região, ele queria, adorar a Deus, os versículos, 7 e 8, Gênesis 12, nós lemos, que ele edificou, um altar ao Senhor, depois mudou-se, para uma montanha, onde edificou, um segundo altar ao Senhor, seu desejo, mais profundo, era adorar a Deus, e talvez, ter sido por isso, que pela graça de Deus, ele era o amigo de Deus, ele queria, dizer, exaltado, seja Deus, o único Deus, era seu desejo, mais profundo, mas a adoração, também é um resultado, da fé, porque só há, verdadeira adoração, se nós conhecemos, aquele a quem, nós adoramos, é interessante, observar, que a primeira vez, que a palavra adoração, aparece na Bíblia, nesse formato, não é aqui, nesse texto, é também, com Abraão, porém, um pouco mais a frente, no capítulo 22, é exatamente, no versículo 5, quando Abraão, vocês se lembram, da história, quando Deus, pediu, que Abraão, sacrificasse a ele, o seu filho Isaac, quando Deus, pediu a Abraão, o impensável, a maior, provação, na vida de Abraão, foi ali, no capítulo 22, no versículo 5, que a palavra adoração, aparece nesse formato, pela primeira vez, e eu leio o texto, diz assim, e disse Abraão, a seus moços, ficai-vos aqui, com o jumento, e eu e o moço, ou seja, Isaac, iremos até ali, e havendo adorado, adoração, havendo adorado, tornaremos a voz, a palavra aqui, chacar, adoração, ela é usada, pela primeira vez, nesse sentido, inclinar-se, prostrar-se, entrega, não é curioso, que, pela primeira vez, ou na primeira vez, que a palavra adoração, surge na Bíblia, não há música, não há corais, não há pessoas cantando, e nem pastores pregando, não há pessoas reunidas em templos, não há nada disso, a primeira vez, que a palavra adoração, aparece nesse formato, na Bíblia, não há, nenhum tipo, de liturgia, como nós hoje, elaboramos, mas há um altar, e há uma entrega, alguém entregando, tudo que tem a Deus, dizendo, tudo pertence ao Senhor, parece-me que, a música cantada, o sermão pregado, e o povo reunido, devem ser fruto, da fé, de homens e mulheres, que dizem, tudo pertence ao Senhor, adoração é entrega, significa, nos curvarmos, perante Deus, e a vontade de Deus, a vontade de Deus, meus irmãos, a oração, a adoração, é algo que flui, do coração de Deus, que derrama sobre o seu povo, graça, para que cheio de graça, possa verdadeiramente, falar com o Senhor, seja feita, a tua vontade, entrega, não há nenhum centímetro, da minha vida, que me pertence, tudo pertence ao Senhor, não há nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhum sonho, que eu guarde, para mim mesmo, tudo está aos teus pés, seja feita a tua vontade, a adoração acontece, quando o povo de Deus, alcançado por Deus, e na sua palavra, se dobra na presença de Deus, e fala com o seu coração, dizendo, exaltado seja o nome do Senhor, tudo pertence ao Senhor, a minha vida inteira, até mesmo o meu primogênito Isaac, tudo, 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 seja feita a tua vontade, obediência, descanso, adoração, eu creio que o quarto fruto, da obediência, aliás, o quarto fruto, da fé, que encontramos aqui, nesse texto, é justamente, a missão, observem comigo, o capítulo 12, versículo 2, nosso texto, o versículo 2, no chamado, de Abraão, o Senhor inicia, com uma, uma promessa, dizendo, de ti farei, uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, mas Deus completa, com uma ordem, e a ordem é esta, ser tu, ok irmãos? Ser tu, uma benção, Deus diz, eu farei, eu abençoarei, farei de você nação, engrandecerei o teu nome, mas há uma finalidade, ser tu, uma benção, a verdadeira adoração, conduz a verdadeira missão, à medida que cremos, e adoramos a Deus, nós somos despertados, por um profundo desejo, de que outros também, creiam, e adorem a Deus, ou seja, à medida que você e eu, passamos a, conhecer a Deus, a crer em Deus, a caminhar com Deus, nós somos tomados, por um desejo profundo, de chamar outras pessoas, para terem essa mesma experiência, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo, observem comigo o versículo 8, no versículo 8, nós lemos que Abraão, levantou um altar ao Senhor, e conclui dizendo, e invocou o nome do Senhor, eu acho linda essa frase, ele adorou a Deus, ele levantou altares ao Senhor, e diz, e ele invocou o nome do Senhor, a palavra hebraica aqui, para invocar, significa chamar bem alto, proclamar, gritar, eu creio que era a primeira vez, que o nome de Deus, era proclamado naquela terra, até onde sabemos, eu creio também, que os habitantes, nativos daquela terra, especialmente os cananeus, eles estavam, observando aquela família, indivíduos, estrangeira, que ali chegara, que povo diferente, costumes diferentes, e ali Abraão, levanta um altar a Deus, e diz que ele invocou, o nome de Deus, podemos crer, que foi a primeira vez, que o nome de Deus, foi invocado, proclamado, gritado bem alto, naquela terra, meus irmãos, minhas irmãs, se for mesmo assim, eu creio que o ponto alto, na vida de Abraão, nesse momento, da sua existência, foi levantar, altares a Deus, e falar bem alto, que Deus, é o único Deus, que testemunho, que testemunho, ele não estava preocupado, com as retaliações, ele não estava preocupado, com as repercussões, ele não estava preocupado, pelo que sabemos, com as perseguições, ele estava encantado, com Deus, com o coração, cheio de fé em Deus, e ele gritou, a plenos pulmões, somente há um Deus, um Deus, invocou o nome do Senhor, eu estou convencido, meus irmãos, e minhas irmãs, que, missão e adoração, como Paulo, bem falou, e bem cantou, missão e adoração, são temas, que precisam caminhar, de mãos dadas, em nossa vida prática, porque caminham, de mãos dadas, na palavra de Deus, primeiramente, porque a missão existe, para que haja adoração, e a adoração, é o resultado final, da missão, eu repito, porque a missão existe, para que haja adoração, entre nós, e entre todos os povos, da terra, a missão existe, para que lá, aquele povo, aquela língua, aquela cultura, aquela nação, adore a Deus, missão existe, para que haja adoração, e a adoração, é o resultado final, da missão, em segundo lugar, porque, ambos, adoração, e missão, se completam, observem comigo, se eu sirvo a Deus, mas não o adoro, eu me torno legalista, cheio de práticas, religiosas, mas sem um verdadeiro, relacionamento, com o altíssimo, por outro lado, se eu adoro a Deus, sem servi-lo, eu me torno, hipócrita, eu exalto, aquele que é o único Deus, é o único caminho, é a única salvação, mas guardo, apenas para mim mesmo, para minha família, no máximo, como nos alertou, o Senhor Jesus, nos tornamos sal, que não salga, luz que não brilha, e árvore que frutifica, e talvez seja este, um dos maiores perigos, da vida cristã, nos tornarmos sal, que não salga, somos luz, mas sem brilho, somos árvores, mas sem frutos, a semelhança de Abraão, eu quero convidar você, como resultado da fé em Deus, a você abraçar, a missão, a cumprir o propósito de Deus, em sua vida, meus irmãos, minhas irmãs, há cerca de, sete mil povos na terra, que quase nada conhecem, do Evangelho do Senhor Jesus, em nossos dias, onde há dois por cento ou menos, de cristãos evangélicos, sete mil povos, dentre esses sete mil povos, cerca de três mil povos, são povos não engajados, ou seja, onde não se sabe, sobre a presença, de nem um cristão entre eles, nada, nem um missionário, há mais de mil e seiscentas línguas, e nós trabalhamos entre povos, com algumas dessas línguas, mais de mil e seiscentas línguas, onde não há, sequer João 3,16, um só versículo, da palavra de Deus, traduzido para seus idiomas, graças a Deus, nós temos a Bíblia, em abundância, em nossos dias, em nossas mãos, louvado seja Deus, quase todos aqui, temos mais de uma Bíblia, em casa, não é verdade? alguns tem uma Bíblia no carro, no consultório, no escritório, louvado seja Deus, eu quero uma Bíblia nessa versão, eu quero com aqueles comentários, outro dia lançaram, a Bíblia da mulher, eu não li, porque da mulher, a verdade é que nós nascemos, com a abundância, da palavra de Deus, em nossas mãos, e louvado seja Deus, por isso, mas há mais de mil e seiscentas línguas, em que não há um versículo bíblico, traduzido em seus idiomas, a Rossana e eu, nós trabalhamos, com um povo muito querido na África, chamado Concombas, durante nove anos, antes de irmos para a Amazônia, e um dos trabalhos que fizemos, foi a tradução do Novo Testamento, nós não tínhamos planos, de traduzir o Novo Testamento, eu havia, eu tinha um preparo, antropológico e linguístico, mas, nosso foco era, o plantio de igrejas, uma região, não evangelizada, queríamos, plantar igrejas, pela graça de Deus, o evangelho foi pregado, pela graça de Deus, pessoas se dobraram, ao Senhor Jesus, pela graça de Deus, nasceram igrejas, e começamos a reunir, a liderança dessas igrejas, todo mês, na nossa aldeia, chamada Coni, ali os líderes vinham, primeiro de cinco lugares, depois dez, depois quinze lugares, e passávamos ali alguns dias, e não havia nada da Bíblia, em sua língua, na língua limão pelo, então eu expunho a palavra de Deus, e eles memorizavam, doze a treze versículos, e depois de memorizar, e entenderem bem os versículos, depois de alguns dias, voltavam para as suas aldeias, repetiam a palavra, expunham a palavra, e assim nós fazíamos, mês a mês, mas algo me chocou, certo dia, nós passamos ali, um final de semana juntos, e de uma igreja, mais distante, numa aldeia, chamada Candiocorá, o líder, os líderes daquela igreja, não puderam vir, a primeira convertida a Cristo, a senhora já idosa, ela disse, meus líderes estão ocupados, eles não podem ir, eu irei, ela esteve ali entre nós, naquele final de semana, a senhora já idosa, caminhou, três dias, para chegar até a nossa aldeia, primeiro dia, dormi em uma aldeia, segundo dia, em outra aldeia, terceiro dia, mas no final da tarde, chegou até Coni, participou conosco, memorizou conosco, os treze versículos, da palavra de Deus, entendeu, e disse, vou levar aqui, essa mensagem, vou conversar com meus líderes, estavam lá ocupados, não puderam vir, vou falar com eles, partiram, ali alguns dias depois, Rossana e eu, estarmos embaixo de uma árvore, na nossa aldeia, conversando, e olhamos, eis que vinha em nossa direção, aquela senhora, o que aconteceu, ela voltou, algum problema, ela chegou, cansada, ela disse, eu voltei, porque eu esqueci um versículo, são treze, eu esqueci o último, tentei lembrar, puxar da memória, não me lembrei, e eu voltei, dois dias de caminhada, e ela disse, porque a palavra de Deus, foram as palavras dela, a palavra de Deus, é preciosa demais, para se perder, ao longo do caminho, a palavra de Deus, naquele dia, nós decidimos, um dos projetos, prioritários, vai ser a tradução, da palavra de Deus, pela graça de Deus, em 2004, eles receberam, o novo testamento completo, uma festa linda, embaixo de umas mangueiras, louvando a Deus, fizeram um cântico, dizendo, louvado seja Deus, Ele nos ama, Deus fala a nossa língua, receberam o novo testamento, e eu e Rossana alegres, porque depois de anos e anos, entregamos o novo testamento completo, os presbíteros me chamaram, os presbíteros concomas, e falaram, lá me chamam de, o caldá, significa homem branco, o caldá, graças a Deus, chegou o novo testamento, mas nós queremos, é a Bíblia completa, quando é que chega? Eu disse, o antigo testamento, não dá, nós já estamos na Amazônia, são três vezes o trabalho, é preciso orar a Deus, por outros missionários, tradutores, e eles falaram naquele dia, nós vamos, traduzir o antigo testamento, meus irmãos, a igreja concomba, enviou quatro rapazes, para a capital Acra, passaram dez anos, aprenderam inglês, fizeram curso de teologia, e um curso de tradução da Bíblia, no Natal de 2015, me chamaram, venha depressa, temos aqui uma urgência, eu estava na Guiné-Bissau, cheguei até Gana, e eles falaram, os tradutores concombas, estão prontos, para começar a Gênesis, já traduziram, vinte e cinco livros, do antigo testamento, mas a verdade é esta, há muitos povos, línguas, tribos e nações, que pouco ou nada, tem do evangelho, talvez seja, do outro lado da sua rua, o seu vizinho, talvez até mesmo, na sua família, talvez do outro lado, do mundo, mas quando a igreja de Cristo, passa verdadeiramente, a crer, a crer, a missão, é fruto da fé, portanto, primeiro fruto da fé, obediência, pode falar comigo, obediência? Obediência, o segundo fruto da fé, descanso, comigo? Descanso, o terceiro fruto da fé, adoração, e o quarto fruto da fé, missão, eu gostaria de lhe convidar a você, seja na sua terra, ou em terra estranha, como Abraão, a você invocar o nome do Senhor, a você fazer um compromisso com Deus, de invocar o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor, em oração, ore por aqueles, que ainda não vieram ao Senhor Jesus, e faça isso, de maneira intencional, e de maneira constante, oração, invoque o nome do Senhor, em envolvimento, envolva-se com alguém, que Deus colocou, ou ainda colocará, a sua frente, em seu caminho, trazendo essa pessoa, se Deus derramar a graça, aos pés do Senhor Jesus, envolva-se em oração, envolva-se com esse, com esse envolvimento prático, esse abraçado, a evangelização, mas invoque o nome do Senhor também, em colaboração, participe com os projetos, da sua igreja, que proclamam, o Evangelho de Cristo, nesta semana ainda, procure o pastor, da sua igreja, e diga, eu quero ajudar, eu quero ajudar, que Deus aumente a nossa fé, e que aumentando a nossa fé, possamos ter obediência, profundo descanso, verdadeira adoração, e possamos cumprir a missão, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de encerrar, trazendo a sua mente, um pouco, em poucos minutos, da vida de um homem de Deus, pouco conhecido ainda no Brasil, chamado John Welch, John Welch, nasceu em 1570, na Escócia, e foi gênero, do conhecido e grande, John Knox, reformador na Escócia, em sua infância, o John Welch, ele foi um garoto rebelde, logo cedo, juntou-se com outros garotos rebeldes, formaram uma gangue, e passaram a atuar, roubando pessoas, do interior daquele país, enquanto John Welch, roubava as pessoas, do interior daquele país, os pais de John Welch, choravam de joelhos, diariamente, Senhor, converta o coração, do nosso filho, ele foi criado, na tua palavra, John Welch, depois de convertido, ele chegou a dizer, que enquanto ele roubava as pessoas, havia uma voz de Deus, em seu coração, dizendo, este não é o caminho, ele corre um dia, para a sua casa, enquanto seus pais, lança-se de joelhos, dizendo, vocês me perdoem, eu fiz tudo o contrário, ao que me ensinaram, me perdoem, como eu posso pagar, todo o mal que eu fiz, e eles se ajoelharam com o filho, e o abraçaram, John Welch diz, que naquele momento, ele sentiu, que era o amor de Deus, e entregou a sua vida, ao Senhor Jesus, ele era um rapaz, mais precoce, resolveu ser um pregador, era radical, quero ser um pregador, seus pais o enviam para Edimburgo, ele era muito inteligente, em 1588, ele termina o seu mestrado, em teologia, aos 18 anos, aos 18 anos, seu primeiro posto ministerial, foi na pequena cidade, de Selkirk, e ali ele chegou, trabalhou dois anos, nada aconteceu, povo de coração duro, ele evangelizou, não viu nenhuma conversão, ele pregou, a igreja definhava, cada vez mais, dois anos de ministério, ele escreveu um amigo, dizendo, meu trabalho em Selkirk, durante dois anos, foi um tempo totalmente perdido, que Deus me perdoe, nada fiz, é interessante, que após a sua morte, um dos seus biógrafos, ele volta a cidade de Selkirk, e ele vai procurar, algumas pessoas idosas, que conheceram pessoalmente, o John Welsh, e ele encontra, um homem chamado Edward, e este Edward, ele é entrevistado, você conheceu o John Welsh, pessoalmente? Sim, eu conheci, ele morava ali, eu via todos os dias, durante dois anos, e o biógrafo, pergunta a esse senhor, como era o John Welsh, e a resposta foi, ele era, alguém muito parecido, com o Senhor Jesus Cristo, às vezes, nós estamos achando, que o nosso tempo, é infrutífero, mas Deus, está fazendo, alguma coisa, John Welsh, era um homem piedoso, orava, cerca, pasmem, cerca de sete horas, por dia, iniciando logo, de madrugada, suas pregações, eram como fogo, que queimava os corações, levando o povo, pela graça de Deus, ao arrependimento, aos vinte anos, tornou-se pastor, da igreja, na cidade de Er, um local desafiador, o povo, não tinha, qualquer interesse, pela palavra de Deus, ele chamou, seus presbíteros, naquela igreja, e disse, vocês tem muitos trabalhos, e muitas funções, mas a principal função, de vocês, daqui em diante, é que vocês, orem por mim, orem por mim, para que Deus, me dê graça, na pregação, da sua palavra, seus biógrafos, falaram que John Welsh, antes de cada pregação, ele se colocava, sobre, sobre uma mesa, orando ao Senhor, seus presbíteros, impunham as suas mãos, sobre ele, e diz, que ele orava, e chorava, orava, e chorava, pregando a palavra, de Deus, casou-se, com Elizabeth Knox, filha, do grande John Knox, reformador, na Escócia, e seus sermões, começaram a incomodar, a corte real, na Escócia, e o próprio rei, James VI, ele ordenou, a prisão, de John Welsh, em 1605, e foi uma época terrível, passou de prisão, em prisão, maus tratos, não tinha comida suficiente, água suficiente, não tinha agasalho suficiente, ele, ele enfermou, adoeceu, e depois de, um bom tempo, e os cristãos ali, preiteando junto ao rei, pela libertação, de John Welsh, o rei James VI, ele então, veio a banir, o John Welsh, e o envia para a França, ali os cristãos, e a sua família, alugam a casa, no interior da França, ele está ao quebrado, ele está enfermo, ele está cansado, ele precisa se recuperar, mas o que ele queria, era pregar a palavra de Deus, pasmem meus irmãos e irmãs, depois de três meses e meio, o homem aprendeu francês, e já pregava em francês, no interior da França, e ali pregava, de lugar em lugar, sem ter a permissão do rei, e logo, logo depois, o rei Luís XIII, da França, mandou chamar, esse pregador, que pregava sem autorização, eu acho que o dom, do John Welsh, era incomodar os reis, não é? era incomodar os reis, e ali então, o rei, ele envia um emissário, e ele chega, para intimar o John Welsh, com seus soldados, dizendo, venha rapidamente, a presença do rei, mas quando o emissário chega, John Welsh, está começando o sermão, e ele pregava, duas horas ou mais, e o emissário, ficou tão deslumbrado, com aquilo que ouvia, puxou uma cadeira, sentou-se em primeiro lugar, e ficou ouvindo, aquele sermão, até que ele terminou, depois do sermão terminado, ele disse, agora me lembrei, tenho a mensagem do rei, venha rapidamente, levou o John Welsh, na presença de Luís XIII, e ali, aquele rei, o questionou, dizendo, você não sabe, a escocês, que é proibido pregar na França, sem a autorização do rei, ele respondeu, eu sei meu rei, mas se você soubesse, o que eu prego, você chamaria, toda a França, para me ouvir, ele era audacioso, e ele disse, eu prego a Cristo, crucificado e ressurreto, e quanto a você meu rei, eu gasto pelo menos, uma, duas horas, orando por você, toda madrugada, e o rei disse, esse será o meu pastor, pode pregar em qualquer lugar, e John Welsh, passou a pregar na França, mas ele tinha, ele tinha, um desejo em seu coração, que era voltar para a Escócia, tinha amor pela sua pátria, a sua esposa, Elizabeth Knox, filha de John Knox, ela consegue uma audiência, com o rei, James VI, e pede, meu marido já está, mais envelhecido, está muito enfermo, ele deseja morrer, na Escócia, permita que ele volte, ao nosso país, e o rei de James VI, ele respondeu, senhora Elizabeth Knox, eu permitirei, desde que, ele não pregue, em nenhum lugar, sem a minha autorização, e a Elizabeth Knox, respondeu com essas palavras, meu rei, eu prefiro, que o meu esposo, seja, decapitado, do que se submeter, a não pregar o Evangelho, mulher, era mais audaciosa, que o marido, ele não teve permissão, para voltar a Escócia, mas teve permissão, para ir para Londres, ali chegou, pregou um sermão, cerca de duas horas depois, no dia 2 de abril, de 1622, aos 52 anos, ele, ele morreu, a sua esposa, Elizabeth, e aqui eu termino, a sua esposa, Elizabeth, ela dizia, que constantemente, seu marido, saia da cama, de madrugada, para orar, vez por outra, preocupada, com o frio intenso, ele saia, esquecia a capa, ela levava a capa, para cobri-lo, e várias vezes, ela o encontrou, de joelhos, com o rosto em terra, orando a Deus, e orando as mesmas palavras, do seu pai, John Knox, a oração, dá-me a Escócia, eu morro, dá-me a Escócia, eu morro, meus irmãos, minhas irmãs, ali no silêncio, do seu quarto, sozinho, ou ao lado, da sua esposa, eu creio, que essa oração, simboliza muito bem, a necessária conciliação, entre, aquilo que nós cremos, e a maneira, como nós, verdadeiramente, vivemos, tudo isso, o resultado da fé, fé para obedecer, fé para descansar, fé para adorar, fé para cumprir a missão, vamos orar, fique de pé comigo, e ore ao Senhor, Deus, nós olhamos para o Senhor, nesta noite, e pedimos, simplesmente, aumenta a nossa fé, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, possamos, possamos crer mais, no Senhor, crer mais, na tua palavra, crer mais, nos teus ensinos, crer mais, na tua doutrina, possamos crer, o suficiente, para obedecer, dar-nos obediência, uma vida obediente, ó Deus, o suficiente, para descansar, descansa o nosso coração, ó Deus, o suficiente, para adorar, tudo pertence, ao Senhor, ó Deus, fé, para cumprir, a missão, que o teu nome, seja espalhado, por toda a terra, em nome do Senhor Jesus, amém, ó Deus. Esta mensagem, foi gravada, durante o evento, da consciência cristã, e faz parte, de uma série, de outras mensagens, que estão disponíveis, no BLESS, uma plataforma, de estudos bíblicos, focada, em te auxiliar, na sua jornada de fé, acesse o link, que está na descrição, e saiba mais.